Sabe aquela frase, nada se cria, tudo se copia? Ela é bem famosa nas maiores indústrias do mundo, e nos games ela é bem popular seja na criação de um jogo novo, inspiração para um novo personagem de uma DLC, ou até mesmo uma mecânica dentro desses games. Mas afinal, se a Ubisoft tivesse o alvará para pegar uma mecânica de cada concorrente dela, o que poderia ser adicionado no Seed de tão relevante? Para responder essa pergunta eu selecionei mecânicas do Valorant, Fortnite, Call of Duty, CS e do Rocket League. Eu sei, eu sei que Rocket League não é um concorrente tão direto assim do Rainbow Six, mas vai fazer sentido, eu prometo. Antes de qualquer coisa, só não esquece de deixar um likezinho aí embaixo, e depois passa lá na Twitch, porque dia 14 de abril a gente vai sortear 16 mil créditos R6 para algum dos subs poder renovar todo o inventário de skins no Seed. Basta se inscrever por lá no nosso canal da Twitch e torcer. Eu não ficaria de fora, hein? Link na descrição, hein? Partiu! Logo de cara, só para deixar uma coisa bem clara, a ideia desse vídeo é apenas mostrar o quão amplo o Seed pode se tornar trazendo alguns pontos dos seus concorrentes para si, e não alfinetar alguma inspiração ou conteúdo já lançado. Eu mesmo sou super a favor dessa ideia de todo mundo se inspirar num amiguinho, afinal o Sense tem a mesma habilidade da Viper do Valorant, só que para quem já testou viu que os dois funcionam de forma bem diferente e impactam as partidas de formas paralelas. Então isso de copiar outros títulos, você pode ter o mesmo personagem, por exemplo, em todos os jogos. Dentro de cada jogo, cada um deles vai ter um peso diferente, tá ligado? Com isso explicado certinho, vamos começar pelo Fortnite. Eu não sou muito chegado no Fortezinho, então não sei muito a fundo todas as mecânicas que ele possui, porém a principal mecânica que eu gostaria que a Ubisoft trouxesse para o Seed do Fortnite é o passe de batalha. Para quem não conhece, o Fortnite tem simplesmente um dos melhores, se não o melhor passe de batalha dos games atualmente, seja pelo nível de qualidade dos itens que são entregues, ou seja pela própria recompensa por jogar que ele te oferece. Hoje no Seed, o passe de batalha tem um defeito bem chato. No caso, você paga 1.200 créditos R6 por ele e recebe apenas 600 créditos de volta ao completar o passe. No Fortnite, entretanto, você paga 950 V-Bucks, que é a moeda do game, e recebe 1.500 V-Bucks no final. E isso, vamos combinar? É muito mais inteligente. Por quê? Ao invés de você monetizar o game ao máximo e tentar tirar dinheiro de toda a forma do jogador forçando ele a comprar pacotes de moeda para complementar o valor, devolvendo o investimento dele. E dando moedas extras, você motiva o cara a querer jogar para terminar logo o passe de batalha e conquistar as moedas extras. Ou seja, teriam muito mais jogadores experimentando os modos de Double Battle Points como rolou nessa temporada com Planície Esmeralda. Isso se o passe de batalha realmente fosse intuitivo e não só mais uma forma de fazer você gastar seu dinheiro no jogo, tá ligado? Sem contar que a Ubisoft já atualizou o passe de batalha com esse sistema de mapa e progressão diferenciada inspirado no Fortnite, que tem o passe de batalha lá em formato de páginas, de recompensa e tals. Então trazer isso daqui também não seria nada mal, né? Vamos combinar. E se não for pedir muito, continuem divulgando os eventos razonais do Seed igual a Epic Games faz com os artistas mundialmente conhecidos, mudando coisinhas dentro do mapa e tals. A Activision já fez isso no passado com o Black Ops, a Ubisoft já fez uma vez isso no passado para divulgar o evento Containment no mapa consulado, que por mais que tenha rolado isso por conta de um bug, a galera curtiu bastante, então seria legal investir mais nisso para trazer mais jogadores para o Seed. Do Call of Duty 8 é que a Ubisoft ia fazer a história aqui, tá? Sem contar que um dos pontos mais fortes do COD, principalmente do recente Modern Warfare 2, é o Gunsmith. Cara, aquilo ali é simplesmente bizarro. É um sistema muito complexo e detalhado de customização de arma. Com ele você pode, por exemplo, criar diversas variantes daquela mesma arma base que você tem. E imagina isso dentro do Seed, com você podendo modificar a MP5, colocando um silenciador especial e deixando ela parecida com a MP5 silenciada do Echo, ou mudando e podendo ter a MP5K do Mute e do Amai na mesma arma. Imagina o tanto de possibilidade que isso não abriria para novas armas que a gente espera há tanto tempo chegar no game. Como a AK-47, por exemplo, que é parecida com a AK da Nômade, mas não é, né? Vamos combinar. Além desse sistema de variantes, pô, se a Ubisoft adicionasse mira nas pistolas igual a RG-15 das polonesas tem, seria irado. A comunidade pede por isso há anos e não seria nada de outro mundo, pra ser bem sincero, né? Valorant. Aqui é óbvio que o Unsheet Vanguard deles, né? Não, pô, sacanagem, calma. Mas falando sério do Valorant, eu acho que a Ubisoft poderia trazer um novo sistema de vida pro TDM igual eles têm por lá, onde ao eliminar um oponente, você tem a oportunidade de coletar mais vida e recuperar o HP do seu operador. Hoje no Seed, você não consegue embalar e treinar com tanta facilidade porque você mata um ou dois inimigos no máximo, fica sem vida e acaba morrendo pra daí sim voltar com a vida completa. Não faz muito sentido, tá ligado? Esse pop-up de vida extra é algo que super combina com o Seed e o seu TDM. Sem contar que, assim como no COD, uma feature que eu peço há anos pros devs inserirem é a inspeção de arma. Pra quem acompanha as nossas lives, já viu explicando como as skins do Seed são falhas, já que 50% da skin não é percebida dentro da partida porque a gente não consegue ver os detalhes da empunhadura e do cano. E esses jogos com a inspeção de arma, eles fazem parecer que as skins são bem mais bonitas só por conta dessa mecânica, que no final do dia acaba valorizando muito mais as skins e fazendo a galera ficar confortável e adquirir uma coleção de skins novas, tá ligado? Ainda nesse tópico do Valorant, eu gostaria muito que tivesse a opção de customizar a retícula da sua mira. Sabe aquele desenho que aparece bem no centro da sua mira? Então, eu queria muito que tivesse como customizar isso e até passar a sua configuração pros seus amigos e compartilhar retículas, tá ligado? Certo que no Valorant, o que é alterado é o crosshair e não a retícula, mas eu acho que aqui com o Seed combinaria bem mais um sistema de retículas mesmo. E referente ao Rocket League, calma, eu não vou sugerir um futebol com carros voadores ou coisa parecida, mas sim a introdução de um modo torneio parecido com o que tem no Rocket League, que é o modo mais competitivo que lembra, na verdade, sabe o quê? O antigo R6 Cup, que foi prometido lá em 2020 como o modo mais competitivo e simulando a Pro League do que a Ranked em si. Era um modo de jogo que teria partidas acontecendo todo final de semana exclusivamente com squads formados por amigos, e jogando essas partidas que simulariam o formato de um Six Invitational, a gente poderia receber prêmios e participar do campeonato sazonal com dupla chave de eliminação e tudo mais. Essa foi uma novidade descartada por motivos técnicos, né, de infraestrutura do jogo, mas pô, Valorant anunciou o modo Premiere que é a mesma coisa basicamente, a galera tá super hypada por isso por lá. Imagina o impacto que isso não daria dentro do Seed. A gente precisa disso, né, dona Ubisoft? Fala sério. E por fim, Counter Strike. O 2, tá? Agora com o CS2 anunciado oficialmente pro mundo, a gente tem algumas coisas legais a sugerir, mas ainda falando do clássico CSGO, seria muito interessante a Ubisoft adicionar o mercado de skins no Seed. Essa não é uma sugestão nova, tá, e ela ainda entra naquele tópico de valorização de skins do jogo, que o Seed precisa ter mais, inclusive, né? E pô, o CS tá aí pra provar que é um formato legal de engajar a comunidade até de fazer girar mais interações entre os próprios jogadores, fazendo as skins possuírem mais raridade do que ela já tem hoje. Imagina você podendo vender uma geleira da sua conta por R$1.500, por exemplo. Seria insano de verdade, fala sério. Mas ao mesmo tempo, eu entendo o ponto de que isso possa sobrecarregar o game e deixar ele pesado demais. Afinal, se o Seed fosse um jogo exclusivo do PC, como o Vaylert, por exemplo, é, muitas mecânicas maiores já poderiam ter sido introduzidas, mas tratando-se de um jogo multiplataforma, daí já é mais complicado e preocupante a parada. Outras novidades que o CS2 tá trazendo, que eu acho que, pô, combinaria demais com o nosso Seed, é claro, o servidor de alto ticket rate, que eu acho indispensável pra um game que se propõe ser competitivo de alto nível, como é o Rainbow Six. Além disso, partidas customizadas com a opção de gadgets e munição infinita, te permitindo, por exemplo, testar arremesso de C4 ou spot de gadgets especiais de operadores pelo mapa sem ter que ficar reiniciando a partida toda hora, sabe? Ainda nesse tópico, o CS2 trouxe uma mecânica que eu achei simplesmente animal, onde no modo treino você consegue ver a trajetória de algum arremessável pelo mapa. Dessa forma, você tem o traço, que é a trajetória que o projétil vai fazer, e junto uma janela, mostrando exatamente onde vai cair aquele item. E cara, sendo bem sincero, o CID tá precisando de mais métodos de treino assim. E não só modos de treino novos, mas formas infinitas e menos demoradas pra se conhecer o mapa, testar um spot e coisa do tipo. No CS é infinitamente mais rápido, por exemplo, aprender um pixel pra Molotov do que é no CID se você quiser aprender uma C4, tá ligado? E novamente, por ser um game de alto nível, isso daqui faz bastante falta. E do CS2 é apenas isso mesmo. Eu até pensei em incluir o novo sistema de smoke volumétrica igual a Valve anunciou, que pra quem não viu, uma smoke que completa espaços do mapa, interage com a luz e os props do mapa, os tiros da arma conseguem abrir pequenos pixels na smoke, a explosão de uma nade pode abrir a fumaça pelo impacto durante um curto período de tempo e caras, é simplesmente o sistema mais realista e bem feito de smoke que eu já vi até então no jogo. Entretanto, isso daqui já é realista até demais e num jogo como o CID, onde cada pixel pode custar uma partida, isso daqui seria extremamente complicado de se implementar no jogo e no final das contas poderia deixar a smoke muito mais forte do que ela precisa ser, sem contar que o smoke em si poderia disparar no pick rate e daí adeus balanceamento do go e do tachanka, né? Eu pelo menos vejo mil formas disso daqui não dá certo, mas você, você tem uma opinião contrária e acha que isso daqui daria certo sim? Comenta aí abaixo e já deixa também as suas mecânicas do sonho de outros jogos dentro do CID. comenta aí abaixo e vamos trocar uma ideia que eu tô louco pra saber a opinião de vocês, pode crer? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal do cinema pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus! Tchau!